Ai caramba Meu nao Fá merda Meu parceiro Que bag, que bag, que bag Do nada velho Eu nasci, mano Do nada dei de cara com bicho velho Tá, onde é que tá o bicho velho? Ele tá ali ó Meu parceiro, eu tô com medo Cagão Sem exceção Tá Calma que não vai dar certo assim não É, só bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça Ai, ai caramba Ui, disse que ele não me viu Ah, foi o gato velho Isso ai é a cara do demônio Meu amigo, vai embora Na moral amigo, eu tava pro tá 52 Pô, bem na tempo Ixa Ae, peguei o cartão Aaaaa Ah não Por favor, não entra aqui não, meu amigo Não entra aqui não Ah não Ah não Ah não Ah não Isso, parado, parado Vai embora, meu amigo Vai embora Isso, obrigado, obrigado Sem problema É nóis Miga Tão fora daqui Aí, fui embora, aí Que? Tomeu Tomeu Mano, eu acho que eu buguei o animal Mano, eu acho que eu buguei o animal Manana, nós Tomeu Tomeu Ai, ai caramba Que bag, que bag, que bag Não, 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 não me pega Foi roubado Meu parceiro, vai embora, meu parceiro Não entra aqui não, amigo, não entra aqui não Mano, eu preciso saber onde está o cachorro Não Seu filho é uma puta Mano, eu estou bem na porta, velho Eu estou bem aqui na porta, mano O bicho está bem na porta aqui É, viu? Eu tenho que sair daqui O cachorro está ali O gato está aqui O cachorro está aqui O que é que eu faço? O que é que eu faço, velho? Rapaz, você pode brincar nem, rapaz Mano, se eu... Ai, caramba Eu estou de saco, cheio Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Caramba, se tivesse um bagulho para eu fazer barulho Eu estou sentindo uma treta Ah, não Ai, toca não, desliga Oi, caramba Oi, tudo bem? Meu amigo Como assim, um pacote de bateria? Como eu vou sair daqui? Não sei Ah, não Fala, minha Nossa Senhora Por que você vai dar para a câmera? Meu amiguinho Eu vou olhar aqui a câmera rapidão, tá? Está saindo para eu não virar as costas Ah, não Faz isso comigo, não Fala 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 A CIDADE NO BRASIL AQUI! AQUI!